Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas serão minhas testemunhas. Jesus disse aos discípulos que eles tinham recebido uma tarefa muito importante e agora deveriam continuar, porque os tempos, principalmente os tempos e épocas do seu retorno, estavam e estão nas mãos do Pai. Eles deveriam cuidar de cumprir a grande comissão e ser testemunhas. Entretanto, Paulo continuou em 1 Tessalonicenses 5, dizendo assim, Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isto concorda com o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, Jesus diz que não podemos saber quando tudo vai acontecer, mas há sinais dos tempos. Ele listou uma série destes sinais. Paulo concorda com o ensino de Jesus quando afirma que somos filhos da luz e que há certos sinais da segunda vinda, aos quais devemos ficar atentos e não sermos pegos de surpresa como aqueles que são da noite. Estes ensinos de Paulo na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus Cristo são inspirados e servem para nos ajudar a tomar uma posição a respeito da nossa vida. Eu sou o pastor Edson Bruno. Anos e anos, muita gente já tem sido abençoada como as mensagens do Encontro com a Palavra. E agora nós temos algo a mais. São os cursos do Encontro com a Palavra disponibilizado em plataformas diferentes. Você precisa se inscrever, não perca tempo, se inscrever aqui no nosso canal e se cadastrar gratuitamente nos cursos do Encontro com a Palavra. Faça isso. O link está na descrição aqui do vídeo. Vá ali, clique no link, cadastre-se. Vai ser uma grande bênção. Um abraço do pastor Edson Bruno para você.